Em alusão à Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a Justiça do Trabalho promove entre os dias 27 e 29 de setembro um mutirão de conciliações de processos de pessoas com deficiência. A ação acontece nos centros judiciários de solução de conflitos de todo o país e atenderá àqueles que se inscreveram até o último dia 6. Além disso, durante o mutirão, o Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe realiza um seminário sobre o combate ao capacitismo no trabalho. Para falar mais dessas iniciativas, eu converso agora com o desembargador do TRT de Sergipe, Tennyson Santana Doria. Muito boa noite, desembargador. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Alesi. Boa noite, Cival. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e estou à disposição. Doutor Tennyson, qual é o objetivo principal do mutirão de conciliações promovido pela Justiça do Trabalho durante a Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência? Nós teremos a Semana de Luta das Pessoas com Deficiência. Então, nos dias, na semana de 23 a 27, agora de setembro, o Centro Judiciário, o Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho, estará realizando audiências onde uma das partes, em sendo uma pessoa com deficiência, pode requisitar que o seu processo seja incluído na pauta de conciliação. Obviamente que o objetivo da gente é dar uma celeridade ao processo, a efetividade da decisão judicial, mas o processo pode, inclusive, estar no seu princípio, não há necessidade de termos uma sentença. E também o slogan da campanha, que é conciliar e incluir. Então, a Justiça do Trabalho é preocupada com a inclusão e também com o combate ao capacitismo. O mutirão está sendo realizado em todo o país. Como será a estrutura do evento aqui em nosso estado? Todos os tribunais da Justiça do Trabalho, e são 24 tribunais, estarão realizando essas audiências de conciliação voltado às pessoas com deficiência. Então, aqui no estado de Sergipe, nós temos a Justiça do Trabalho e o nosso Centro de Conciliação, é o SEJUSC. Com isso, nós temos um magistrado que coordena todas essas audiências e servidores que mediarão essas audiências de conciliação. Nós tínhamos feito um levantamento e nós temos processos habilitados, em média, 160 processos de pessoas com deficiência. Então, basta que a pessoa já tenha feito este pedido até o dia 6, mas se fizer até a próxima sexta-feira, dia 13, nós incluiremos em pauta, e aí, com isso, as partes poderão debater o seu próprio direito e ativamente atuar na solução do processo. Além do mutirão, o TRT de Sergipe também participará do seminário Ativismos para a Luta Anticapacitista do Trabalho. Qual será a importância desse evento para o movimento de inclusão no ambiente laboral? Este evento está acontecendo no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Ocorrerá durante todo o dia 24 de setembro. E a finalidade é exatamente debater a inclusão das pessoas com deficiência no mercado do trabalho e também adotar estratégias de atuação da própria Justiça do Trabalho em prol das pessoas com deficiência. Mas, doutor Tennyson, de que forma a Justiça do Trabalho vem atuando para garantir os direitos das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho? Todas as ações são apreciadas, digamos assim, pelos magistrados, possibilitando a inclusão no mercado de trabalho, o cumprimento de cotas por parte das empresas e também a fazer com que o preconceito e a discriminação no ambiente de trabalho sejam abolidos. A Justiça do Trabalho tem com isso atuado e observe que não é de uma forma coercitiva. Ao contrário, por isso que nós estamos realizando esta Semana de Conciliação, que é em prol da cultura da paz, para que as partes possam, de uma forma cordial, chegar à solução do processo de uma forma mediadora, conciliadora. Então, com isso, a Justiça do Trabalho, ela também faz o seu papel de inclusão na sociedade das pessoas com deficiência. Doutor Tennyson, como a população pode acompanhar ou participar das atividades relacionadas ao mutirão e ao seminário que vai acontecer entre os dias 23 e 27 de setembro? Perfeito. As pessoas podem requisitar, pessoas com deficiência, sendo uma das partes com deficiência no processo, então pode requisitar a inclusão do seu processo nesta Semana de Conciliação. As audiências, elas são públicas, o Centro de Conciliação é aberto à população, e enquanto que o seminário que acontece em Brasília, as inscrições estão abertas, ele ocorrerá no dia 24 de setembro, mas a transmissão, além da participação presencial, as pessoas, o público, poderá acompanhar mediante a transmissão no canal do Tribunal Superior do Trabalho. do TST, através do seu YouTube. Doutor Tennyson Santana Doria, desembargador do TRT de Sergipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Alese, e tenha uma boa noite. Quem agradece somos nós, a Justiça do Trabalho, e eu aqui me coloco à disposição, sempre que o senhor necessitar, é só nos convidar, e nós estamos aqui prontos ao viálogo.